E aí pessoal, beleza? Chegando mais coleção aqui, mais faciclo da coleção Valentino Rossi, a moto M1 do Valentino Rossi, vamos ver o que chegou, nota fiscal, onde está aqui as coleções a 20, a 21, a 22 e a 23, quatro faciclos, vamos ver aqui o que tem na caixa, plástico bolha, aqui está umas peças, tampa do filtro de ar, bico frontal do filtro de ar também, aqui alguns acabamentos da parte do filtro de ar, e aqui uma peça pesadinha, viu? Vamos ver o que chegou aqui nesse grande envelope aqui, olha, a parte do bloco do motor, a parte superior do bloco, onde fica aqui a saída dos escapamentos, e aqui fica a entrada da admissão, olha os buraquinhos aqui da admissão, e aqui fica a tampa, né? A tampa do motor, que seria a tampa de válvulas, mas como esse motor é estático, ele é internamente vazado, ele não tem cilindros, ele é só mais esteticamente a parte externa, entendeu? Então a parte externa, quando chegar aqui a outra parte, ela vai fechar aqui, como que vem imitando o motor mesmo, você vê que aqui, olha, é a parte do cabeçote, do motor original, e aqui fica a tampa de válvulas, né? Que é um tampão, fica aqui em cima, que chegou no fascículo anterior, e é uma peça, alumínio puro, viu? Bem pesadinha, aqui está a juntinha, e alguns parafusos de fixação, vamos ver o que tem nos fascículos, vai recapitulando, fascículo 20, fascículo 21, fascículo 22, e fascículo 23, 4 fascículos, 23, 22, 21 e o 20, vamos ver aqui nas páginas de montagem, aqui, olha, essa é uma, olha aqui, olha, revestimento, a entrada da caixa do filtro de ar, que é essa peça aqui, olha, está vendo aqui ela, revestimento, fascículo 20, o fascículo 21, o fascículo 21, está mostrando aqui, a outro acabamento do filtro de ar, que são essas duas peças, a tampa superior, e a caixa do filtro de ar, a caixa envolvente, que é essa caixa aqui, e a tampa superior, que é a que fica aqui em cima, está vendo aqui, a tampa superior, e a caixa completa do filtro de ar, que junta com essa outra peça aqui também, o fascículo 22, que são a parte do cabeçote, que é essa parte aqui, olha, está vendo aqui, parte do cabeçote, aí vem aqui essa parte do cabeçote, que é essa aqui, e aqui é uma junta, que fica aqui, superior, e os parafusos de fixação com as travas, entendeu, e aqui vem ensinando a você como é que faz a montagem, olha, o encaixe das travasinha preta, para evitar os parafusos do cabeçote, usa o alicate e uma pinça, aqui está mostrando, como é que deve ter, revestimento da peça, como é que prepara ela, para fazer a montagem, e o fascículo 23, vai mostrar mais uma etapa, chegou aqui, ó, filtro de óleo, e outras peças do motor, está vendo aqui, ó, filtro de óleo, e aqui são outras tubulações, que imitam a parte de lubrificação, e aqui tem dizendo, para você prosseguir a montagem desse cabeçote aqui, ó, está vendo aqui, essa peça já está comigo, que é a tampa de válvula, com a sobretampa, a junta chegou agora com o cabeçote, aí é só fazer a montagem da sobretampa, e depois unir a sobretampa com essa, com esse corpo aqui, superior do cabeçote, colando a junta aqui, ó, descola a junta, que ela vem uma cola, cola na parte superior dessa tampa aqui, ó, faz a montagem aqui, ele está dizendo os parafusinhos, como fixar os parafusos de dentro para fora, e fica mais ou menos assim, ó, vai ficar essa peça, essa peça aqui, ó, essa peça aqui com esse tampão montado, vai ficar show, hein, e é pesadinha, ó, e agora, 20, 21, 22 e 23, a próxima vai ser 24, 25, 26, e talvez chegue também a 27, então já está faturando as próximas exemplares para chegar, a semana que vem, pessoal, a gente vai começar a fazer uma seleção, já tem 23 peças comigo, já, né, já tenho 23 peças dessas, 23 embalagens dessas, entendeu, então eu vou começar a fazer a seleção dessas peças, vou começar a abrir do plástico, e vou começar a fazer uma seleção aqui e colocar em cima da mesa, para a gente bater um papo aqui com as peças que já chegaram, né, e talvez eu já comece a iniciar a montagem inicial de algumas peças, porque algumas peças já conseguem se agrupar, né, eu já tenho as peças que se agrupar aqui, eu já posso deixar pré-montado, já chegou a roda, já chegou as suspensões dianteiras, já chegou o pneu dianteiro, então eu já posso começar a montar essa região dianteira da moto também, entendeu, então na próxima, no próximo vídeo, a gente vai ter novidade, lembrando a todos aí, que dê aquele like, se não é inscrito, se inscreva no canal, que eu venho notando, pessoal, que vocês estão assistindo muito, está tendo muita visualização e vocês não estão deixando o like, nem se inscrevendo no canal, então eu peço a todos que se inscrevam no canal e deixem aquele like maroto, para poder a gente crescer o canal e futuramente desenvolver, né, eu estou filmando aqui de celular, não tem ainda um equipamento bom, não tem ainda o editor de imagem, então tem que ter, assim, uma acessibilidade do canal para que a gente possa desenvolver mais o canal a cada dia. E logo, logo eu vou mostrar alguns pontos da área, realmente o foco do canal, que é a área mecânica, a mecânica de motocicletas e tudo mais. Semana que vem eu vou começar um trabalho aí de manutenção de revisão e manutenção de... Música Música